Perfume Nina Secrets Eudora. Eu tava muito ansiosa por esse lançamento e hoje eu vim contar tudo pra vocês. Oi gente, tudo bem? Tô muito feliz de compartilhar com vocês as minhas opiniões e percepções sobre o perfume da Nina Secrets. Eu acompanho a Nina há muitos anos, já tem uns 10 anos mais ou menos, desde 2011 eu acompanho a Nina aqui no YouTube e eu fiquei muito feliz de saber dessa novidade, de saber que a Nina tava lançando uma fragrância na linha dela da Eudora que é uma linha maravilhosa, inclusive tô usando o batom da linha dela, eu amo os produtos e eu fiquei super feliz com a notícia do perfume e também do hidratante e vim contar pra vocês, eu admiro muito o trabalho da Nina sei que ela se dedica muito aos projetos da marca e todos os produtos que ela lança eu fico simplesmente apaixonada e não foi diferente com esse perfume aqui e hoje eu vim contar tudo o que eu achei sobre ele. E se você gosta de perfumes, de ficar por dentro das novidades, se inscreva no canal aqui embaixo no botão inscrever-se não deixe de ativar o sininho, assim você sempre vai ser avisado pelo YouTube quando tiver novidade por aqui e também de deixar seu joinha. E vocês imaginam a minha felicidade de uma fã da Nina que acompanha ela aí há muitos anos ter a oportunidade de falar de um perfume que ela lançou no nosso nicho amado da perfumaria então assim, tô muito feliz mesmo e ele é um perfume de 100ml, vem bastante produto pra gente se jogar no dia a dia é uma fragrância que é classificado como desodorante colônia, ou seja, vem na concentração de Ode Toilet vou mostrar de pertinho pra vocês a caixa que é linda e vem nas cores, né, da marca da Nina, achei super bonita toda a linha da Nina Secrets vem com essa proposta de cores que é super linda vou mostrar pra vocês o frasco, a caixa é assim, ó, e eu vou mostrar o frasco pra vocês de pertinho que tá muito lindo, sério gente, o frasco pessoalmente é a coisa mais linda e ele vem nesse degradê, né, do rosa pro transparente e como eu disse, tem 100ml de perfume pra gente se jogar com vontade e é uma fragrância que eu já adianto, que me conquistou inclusive, quando eu conheci através de uma amostra eu fiz um vídeo pra vocês de primeiras impressões e confesso que não mudou muito, viu? de primeira eu já me encantei, contei pra vocês no vídeo de primeiras impressões mas hoje eu vim trazer de uma forma mais detalhada como ele se comportou na minha pele, a performance, todos os detalhes o perfume da Nina, ele é classificado como oriental floral e eu vou contar pra vocês como que a Eudora apresenta pra gente e aqui diz o seguinte o segredo da parceria Nina Secrets mais Eudora está na beleza de criar junto com você e essa cocriação acaba de receber um novo capítulo Nina Secrets em perfumaria uma fragrância autêntica que traduz um coquetel de frutas suculentas como cereja e cassis, envelopado por um rico buquê floral com jasmin, muguê e magnólia muguê é o lírio do vale as madeiras envolventes e a cremosidade da avelã entregam uma assinatura que, assim como você, é única Eudora Nina Secrets o segredo é acreditar em você e eu acho que é muito isso que o perfume passa essa proposta de acreditar em você eu acho que tem uma proposta jovem de ser aquele perfume pra gente poder passar e viver o dia a dia e é muito do que eu senti essa fragrância eu acho que é uma fragrância bem dia a dia bem pra ser assinatura pra gente poder ir pro trabalho pra faculdade, pra escola ele é um perfume que claramente tem essa proposta bem jovem o que eu gostei demais desde pré-adolescentes, adolescentes até mulheres maduras vão se encantar por ele e é claro que esse super lançamento o perfume e o hidratante vieram lá da loja da Ligia que é a minha consultora Eudora, Boticário, Avon, Natura eu compro todos os meus perfumes nacionais lá na loja dela e a loja da Ligia além dela ter o melhor atendimento tem os melhores preços pra vocês terem noção na data de hoje que eu tô gravando esse vídeo o perfume da Nina ele tem um preço médio aí de R$139 na loja dela tá por R$89,90 pois é, tá por R$89,90 pra vocês terem noção de como a Ligia arrasa nos preços o kit que vem com perfume e com hidratante ele tá saindo por R$114,99 pois é a gente consegue comprar essas duas belezinhas por esse preço super legal mais barato do que o preço cheio do perfume então assistiu a resenha curtiu aproveita pra garantir o seu lá na loja dela a Ligia tem uma loja no Shopee super completa e eu deixo pra vocês na descrição do vídeo a loja dela todas as informações sobre o trabalho da Ligia vale muito a pena conferir muitas pessoas aqui do canal já compram e eu tenho certeza que se você ainda não conhece você vai se apaixonar e bora aplicar esse perfume pra sentir com vocês gente ele é delicioso ele é contagiante ele é apaixonante ele tem uma saída com o cassis com a cereja também tem pera mandarina e tem o pistache eu sinto na saída desse perfume todo o frescor da mandarina e ele tem sim o cassis ele tem a cereja ele tem como se fosse essa mistura de frutas vermelhas que é uma delícia essa suculência ele é um perfume que ele já se apresenta alegre jovem romântico delicado ele é um perfume que traz muito romantismo e delicadeza já na saída e ao mesmo tempo ele traz brilho ele traz alegria ele se mostra uma fragrância jovem e eu fiquei encantada demais no coração do Nina Secrets nós temos as notas de magnólia jasmin ele tem violeta tem lavanda tem o lírio do vale à medida que ele começa a evoluir eu sinto que a cereja esse frutado essas frutas vermelhas ficam mais presentes ficam um pouco mais cremosas e já se encontra com essa floralidade na minha percepção a floralidade desse perfume da Nina Secrets é uma floralidade branca levemente cremosa e a gente sente que tem uma mistura de uma floralidade cremosa com uma floralidade leve que muito provavelmente vem também do lírio do vale eu amei demais a composição esse acorde floral que esse perfume carrega mas por exemplo a lavanda ela é mencionada no corpo dessa fragrância mas eu não sinto a lavanda com destaque muito provavelmente ela tá aqui junto com as flores pra poder compor essa leveza esse frescor que tem nesse perfume do começo até o final então muito provavelmente a lavanda tá trabalhada dessa forma na minha percepção no meu olfato eu não sinto com destaque enquanto a violeta eu também não sinto um toque atalcado aqui nesse perfume relacionado à violeta realmente pra mim ele é zero atalcado então o que predomina é essa floralidade branca fresca com essa leve cremosidade e esse adocicado das frutas vermelhas principalmente da cereja que vai compondo esse perfume e vai trazendo à tona toda essa feminilidade esse romantismo na base desse perfume nós temos as notas de avelã coco almíscar sândalo e cedro eu sinto a base desse perfume cremosa eu não sinto por exemplo a presença do coco o coco eu não consigo sentir aqui nele mas eu sinto que ele tem uma cremosidade ele tem um adocicado eu consigo sentir a presença da avelã mas é como se fosse um creme branco de avelã bem brilhante gente me deu uma vontade de comer creme branco de avelã depois que eu conheci esse perfume aqui porque eu fui tentando entender o que eu estava sentindo com essa avelã e eu cheguei exatamente na percepção do creme branco de avelã aquele creme branco bem brilhante mas doce na medida certa aquele doce confortável e o almíscara ele tem sim uma presença de destaque aqui na base desse perfume porque junto com esse creme branco da avelã essa cremosidade que eu sinto eu sinto que ele tem o conforto do almíscara o frescor então esse perfume da Nina Secrets basicamente no meu olfato é esse frutado das frutas vermelhas com a cereja o cassis junto com essa floralidade branca levemente cremosa leve e esse creme branco da avelã brilhoso junto com o frescor e o conforto do almíscara é basicamente o que eu sinto aqui no perfume da Nina Secrets e que me deixou apaixonada é um perfume delicado romântico alegre ele é um docinho mas como eu disse um docinho super confortável dá pra ser usado de janeiro a janeiro aquele perfume que pode ser tranquilamente a sua assinatura pra você usar no dia a dia em situações casuais por exemplo ir pra faculdade pra você trabalhar pra você ir pra escola você que ainda estuda então assim ele vai caber em diversas situações e ele é um perfume que traz bastante alegria e é um companheiro total aí pro dia a dia uma fragrância docinha que a gente vai poder encarar o calorão uma fragrância que na minha pele ficou super confortável até mesmo em dias muito quentes o Nina Secrets é um perfume que veio pra agradar as formiguinhas vocês sabem que eu também gosto de fragrâncias doces então ele veio pra agradar quem curte esse tipo de fragrância mas devido a esse equilíbrio eu acho que ele vai agradar até mesmo pessoas que não gostam de perfumes tão doces porque o doce realmente é sutil é equilibrado é um perfume pra quem gosta da proposta de frutas vermelhas e um docinho confortável gosta de frutas vermelhas gosta aí dessa vibe você tem tudo pra se encantar por ele e pegando o gancho que esse perfume é um perfume comercial que veio pra agradar eu não acho que ele seja um perfume extremamente diferenciado na minha coleção eu tenho alguns perfumes que tem um caminho olfativo próximo uma proposta parecida mas ao mesmo tempo eu não acho que ele seja a cópia fiel de nenhum perfume que eu tenha e outra coisa que eu não poderia deixar de mencionar com vocês à medida que ele vai evoluindo que esse frutado vai ficando mais presente um pouco mais cremoso junto com a cereja com o cassis eu sinto também como se fosse um toque de framboesa eu consigo sentir uma framboesa muito gostosa nesse perfume o que leva ele pra um caminho de um perfume que eu vou contar pra vocês que eu gosto bastante mas vamos falar de algo que eu sei que vocês amam que é a performance na minha pele quando eu experimentei esse perfume eu não imaginei que ele teria uma boa fixação eu imaginei que ele teria uma fixação um pouco mais baixa e ele me surpreendeu nesse quesito porque na minha pele ele fixou uma média de umas 5 horas 5 horas e meia até 6 horas mas ele já estava bem rente à pele na grande maioria das vezes foi em torno de 5 5 horas e meia e na primeira meia hora ele aparece mais mas como eu disse ele tem uma proposta mais intimista ele não é um perfume muito expansivo explosivo não ele é um perfume que fica mais rente à pele aquele perfume perfeito pra ser assinatura mesmo ele não chama tanta atenção por isso eu acho ele tão perfeito pro dia a dia pra você ir pra faculdade pra escola pro trabalho porque é uma fragrância que vai te deixar perfumada mas não vai incomodar o olfato alheio eu sei que algumas pessoas criaram algumas expectativas em relação a esse perfume de que ele seria um perfume bombástico poderoso sensual e ele veio com essa proposta mais jovem mais dia a dia eu particularmente gostei eu acho que pela composição das notas algumas pessoas imaginaram que ele teria essa vibe mas eu curti demais fica a dica aí Nina Secrets pra você fazer um noturno algo mais intenso esse aqui fica pro dia a dia agora eu quero um lançamento de um noturno gente pra noite imagina vai ser tudo de bom mas eu gostei da proposta gostei de ser aí um perfume pro dia a dia e eu sei que algumas pessoas esperavam esse perfume mais marcante mas eu particularmente gostei porque eu amo fragrâncias assim pra gente se jogar e esse perfume tá sendo um sucesso de vendas assim como todos os produtos da linha Nina Secrets eu já sabia que seria esse estouro e eu trouxe aqui como eu sei que vocês sempre me pedem alguns perfumes que seguem propostas olfativas parecidas que seguem caminhos olfativos próximos e eu vou começar com um que eu gosto bastante e desde que esse frasco chegou que eu comecei a usar ele me veio à memória não é uma cópia não é extremamente parecido mas se você gosta do Yes I Am Pink First da Cacharel você tem tudo pra curtir o Nina Secrets esse aqui eu consigo sentir essa framboesa muito gostosa um docinho muito gostoso o da Cacharel ele chega a ser mais cremoso mais marcante mais intenso do que o da Nina Secrets mas é certeiro se você gosta de um você vai se apaixonar pelo outro outro perfume que eu acho que tem um caminho olfativo próximo uma proposta bem parecida é o Egeo Dolce Colors da O Boticário que tem uma framboesa muito gostosa essas frutas vermelhas um frescor na base um docinho muito equilibrado eu acho que quem gosta de um tem tudo pra amar o outro também outro perfume que eu tenho aqui na coleção que se você gosta dele você tem tudo pra gostar do da Nina é o Humor Próprio da Natura que é conhecido antigamente como Humor 5 e agora ele é Humor Próprio que também tem bastante frutas vermelhas então se você gosta da proposta de um muito provavelmente você vai se encantar pelo outro outro que eu separei aqui também que eu acho que tem um caminho olfativo na verdade tem uma proposta parecida é o Ilia tradicional da Natura o Ilia ele é bem mais marcante mais denso um perfume mais cremoso mas ele tem um frutado muito gostoso uma floralidade muito gostosa e eu acho que se você gosta de um você muito provavelmente vai curtir o outro também de todos esses o Ilia é o que mais se diferencia digamos assim mas eu acho que a proposta bem parecida outro da Eudora também que eu separei é o Ilia o Ilia também chega a ser mais marcante mais cremoso mais denso mas eu acho que se você gosta dele você muito provavelmente vai se encantar pelo Danina e trouxe um aqui também que eu mencionei no vídeo de primeiras impressões que é o Elize Nuit o Elize Nuit de todos esses é o que mais se diferencia mas ele me trouxe uma lembrança a avelã que está presente no Danina me lembrou um pouquinho a nota de macarrons que eu sinto aqui no Elize Nuit mas é particularmente esse adocicado da nota de macarrons essa cremosidade que eu sinto aqui no Elize Nuit que me fez lembrar o Danina Secrets mas é algo também bem sutil não acho exatamente que quem goste de um vai gostar do outro mas o Elize Nuit também é um docinho um frutado muito gostoso tem essas frutas vermelhas essa cremosidade tá vai eu acho que quem gosta de um tem tudo pra gostar do outro apesar de que esse aqui tem uma proposta mais noturna mais marcante e esse aqui mais levinho pro dia a dia então na minha percepção se você gosta desses que eu mostrei você tem tudo pra se encantar por esse aqui da Nina inclusive no canal da Nina tem alguns vídeos onde ela fala sobre os perfumes favoritos e eu não achei nenhum perfume que ela menciona que seja muito parecido com esse daqui claro que vai ter uma nuance ou outra uma lembrança ou outra mas no geral são muito diferentes quando o perfume da Nina chegou eu mostrei pra vocês o hidratante tenho usado todos esses dias como hidratante e eu amei ele deixa a pele super macia faz uma hidratação super legal então tendo oportunidade conheço o hidratante também porque ele é delicioso quando ele chegou eu achei que a floralidade branca fosse dominar mas não à medida que a gente vai espalhando pelo corpo vai vindo a tono frutado que é delicioso vou mostrar pra vocês a textura dele e a textura dele é bem bacana não é um hidratante muito fluido mas também não é muito denso tem uma consistência que eu amo tem uma espalhabilidade muito boa e ele tem essa mistura do floral branco com esse docinho tem até um leve azedinho das frutas vermelhas que eu amei demais e combina muito o hidratante com o perfume eu amei usar essa duplinha e a hidratação desse aqui me surpreendeu tá é um hidratante pro dia a dia mas que deixa um toque bem macio e faz aquela hidratação na medida certa que eu apaixonei eu amei esse lançamento da Eudora junto com a Nina Secrets esse perfume que tem essa proposta delicada romântica versátil alegre super jovem uma fragrância que a gente pode se jogar eu amei demais e tenho um carinho muito grande por ter um perfume da Nina aqui na minha coleção e eu tenho certeza que se você curte essa proposta você tem tudo pra se encantar por ele tá super aprovado e eu quero saber de você se você já conheceu o perfume da Nina Secrets quais foram as suas opiniões as suas percepções se você tá aí na curiosidade se ficou alguma dúvida comenta aí que eu vou amar bater esse papo com vocês e é isso gente essa foi a minha resenha do perfume Nina Secrets pra Eudora espero muito que vocês tenham gostado um super beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma